Esperando o sucesso é pintado em Roma, em 1882, por Henrique Pozão. Pozão, que frequentou a Academia de Progressas e das Artes durante sete anos, no fim dos quais se candidatou a uma pensão de Estado que lhe permitiria completar os estudos em Paris. Partido para Paris, começa a manifestar-se a doença que o viria a vítima mais tarde e vê-se obrigado a, por conselho médico, partir para Itália. Chegado a Roma, Pozão cumpre, escrupulosamente, as suas obrigações, entanto, o aluno, que aliás eram alargadas a todos os pensionistas do Estado, portanto, que é o envio regular de relatórios e das chamadas remessas do pensionista, que incluíam as obras que evidenciariam a evolução que o artista estava a ter nos seus estudos. Esperando que o sucesso é uma dessas obras, aliás, conjuntamente com as Casas Brancas de Capra e outras obras supejamente conhecidas da sua produção. E durante muitos anos esta obra foi entendida exatamente como isso, como o cumprimento de uma obrigação académica e só isso. E também pode ser olhada assim, de facto, pode ser entendida como uma pintura de género, de empatia fácil e entendida assim como um cumprimento estrito de obrigação de estudante, mas, na realidade, também pode ser vista como outro olhar. E esse olhar é, sem dúvida, de uma pintura desafiadora e algo tanto subversiva. Podemos observar aqui uma série de referentes que foram já no século XXI desenvolvidos por estudos do professor Vítor Silva e que nos permitem situar esta pintura num quadro internacional de referentes muito, muito ricos e muito eloquentes. Chegado a Roma, o Pousão defronta-se, ele estava já interessado na figura, embora, na verdade, a sua produção de pintura de paisagem seja avassaladora, mas ele tinha interesse na figura e, quando chega a Roma, encontra estes modelos que já deixaram, muito recorrentes, são os pastores dos arredores de Roma que se fazem, trabalham, ganham vida com modelos na cidade de Pousão, perdendo os seus trajes típicos, matemática muito estimada pela pintura romântica, mas que continuou ao longo de todo o século XIX a existir, e o Pousão encontra inúmeros destes modelos e interessa-se claramente por eles. Aliás, é um destes modelos a obra que apresenta o Salón de 1882, a famosa obra Cecilie, e com a qual ele é admitido, esse Salón tão prestigiante, é precisamente o modelo de Tchotchar. O nosso pequeno Raffaello é também um modelo de Tchotchar, só que não nos aparece garboso e bem apresentado no seu trajar, nem na condição de um modelo normal, mas sim um modelo semi-andrajoso, já com as vestes em mau estado, colocado no lugar que o pintor terá supostamente abandonado, e no momento do descanso e não no momento de estar a pousar, ou seja, também isto é uma malandriça de Pousão. Também isto é o dizer-nos que o rapazinho aproveitou o momento em que o artista tinha saído do seu banco, tinha parado o trabalho que estava a fazer, ausentou-se e o rapazinho que estava a pousar, no momento em que era suposto estar a descansar, correu, sentou-se no banco do artista e ele próprio nos cruçou, uma gratuja que aqui nos apresenta. Esta questão do descanso do modelo é um tema recorrente nesta época, sobretudo porque se procura a ideia do espontâneo, do natural, da captação do momento do instantâneo. Isto é também já um olhar muito informado pela existência da fotografia, evidentemente. E está-se à procura da espontaneidade, que é aquilo que talvez melhor descreveria este menino e a sua circunstância, o momento que ele aqui representa. Outro assunto recorrente da época em que o Pousão aqui questiona e sobre qual reflete é a questão da infância, a questão do gênio na infância. Esta ideia romântica de que o Baudelaire precurizou, que o gênio não é mais do que a infância reencontrada voluntariamente, ou seja, de que a criança está desprovida das contingências e dos condicionantes da aprendizagem e, portanto, que na sua ação artística é liberta dessas condicionantes, é, digamos, objeto de uma produção artística natural e, portanto, produz obras geniais. O nosso pequeno gênio não produziu obras geniais, produziu esta pequena garatuja que nos evidencia o protagonismo do desenho nesta pintura. Este primeiro desenho muito elementado, pouco sofisticado, depois a presença do desenho com alguma autonomia e não o desenho enquanto fase de processo para a pintura, fase de processo para acabar outra coisa e, finalmente, mais uma subversão que evidencia o caráter crítico e satírico desta pintura, que é a associação que o Pousão faz de uma autocaricatura à sua assinatura e à data de realização da produção da obra. Fala um trecho de parede que parece semiocultado pela tela que se interpõe e ali registra a sua autorrepresentação, que é uma coisa relativamente rara na arte ocidental, para a qual não encontramos paralelos. A sua autorrepresentação, mas satírica, parodizada, digamos assim, em caricatura.